Então tá pessoal, hoje a gente teria então os dois textos, a criação do patriarcado. No caso do texto da Lerner, tem alguns elementos que a gente já percebe que as pesquisas andaram, né, e que ela nesse momento, ou ela intui, ou ela tá se baseando em estudos posteriores, aliás, perdão, anteriores, que é um pouco do que eu quero marcar com vocês. No caso do Stearns, ele tem algumas teorias com as quais eu não sei se eu concordo, mas também eu vou ir na questão de que nós temos, as pesquisas têm avançado muito nesse sentido, no próprio sentido da construção de uma história das mulheres. Esses avanços são diários, né, basta a gente acompanhar esses avanços e a gente sabe que eles são diários. Eu coloquei para vocês o prefácio da Lola, que é bem interessante, então ela vai fazendo uma história da Lerner, né, da Gerda Lerner, como uma das historiadoras mais importantes na construção de uma história das mulheres e a defesa dela de que uma das formas, né, de submeter um povo é tirar deles a história. E, no caso, se fez isso com as mulheres, como se fez, por exemplo, com os africanos que foram trazidos para o Brasil, né, então se retira a história e o passado e a narrativa histórica e, dessa forma, você acaba por reduzir, né, as possibilidades dessa população de se insurgir contra os seus opressores. E a Gerda Lerner, então, ela faz uma defesa de que nós precisamos construir eficientemente uma história das mulheres. E vai estar levantando também aquela bandeira que, desde o início da disciplina, eu tenho falado para vocês, de se ter uma teoria feminista da história. Inclusive, ela usa, né, algumas metáforas ali na introdução, e uma delas é de que nós temos uma história vista como um olho só, que é o olho masculino. E que incorporar o olho feminino não é fechar o olho masculino, mas ampliar o olhar, porque com dois olhos você amplia, né, as suas possibilidades de olhar adiante. Então, ela vai fazendo uma série de metáforas nesse sentido, para exemplificar a importância da construção da história das mulheres. E aí, uma das perguntas, né, que vai já aparecer na introdução da Lola, e aí depois vai ser trabalhada ao longo do livro, como a gente não vai ler todo o livro, a gente não vai chegar nessa questão, mas é uma questão importante, é saber de que forma as mulheres atuaram no processo da própria subordinação. Então, indo para além de uma vitimização das mulheres em relação à dominação masculina, nós temos uma participação ativa das mulheres nesse sentido. Como ela se dá, como ela se forma, como as mulheres são convencidas a essa posição e ao repasse dessa posição para as outras gerações. Essa é uma das questões que vem para o livro, e aí ela traz a frase da Simone de Beauvoir, o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Mas o que é essa cumplicidade, como ela se dá, e isso não é tão simples assim. E aí ela vai trazer, né, que ela recupera a questão do público e do privado, que é uma das questões que eu tenho trazido nas aulas e tenho defendido que isso é um ponto de vista meu, tem autodas que veem diferente. Eu penso que nós precisamos eliminar, não da forma como a gente tem eliminado, né, no virtual, mas que essa barreira que se criou para a legislação entre público e privado acaba favorecendo a ideia de que, e são todas ideias falhas, né, um, de que as mulheres estão protegidas no ambiente doméstico, e, portanto, o patriarcado é benéfico, porque protege as mulheres dentro do ambiente doméstico. Quando a maior parte das mulheres é assassinada por seus companheiros ou parentes que vivem com elas no ambiente doméstico, tem algo errado aí. A segunda dessas ideias é que a igualdade do mundo público é nociva às mulheres porque elas precisam de proteção, né, e aí você estende para o mundo público a ideia de que as mulheres não podem se movimentar nele sozinhas, porque a igualdade não lhes é benéfica, né, e nós ficamos aí novamente restritas ao ambiente privado. E a ideia, né, igualmente errônea, de que a mulher que está no espaço público pertence a todos e, portanto, é puta, e nunca a si mesma. E essa manutenção de público e privado, do meu ponto de vista, continua a manter a desigualdade da estrutura privada doméstica, da mesma forma que mantém o trabalho doméstico, como não trabalho mantém a exploração da ação das mulheres no cuidado das crianças, dos velhos, da casa, etc. Como a gente não vai ler o texto todo, né, o livro todo, embora eu indique fortemente, eu estava até pensando em incluir ele no Clube de Leitura ano que vem, mas aí eu tenho que fazer uma discussão com o pessoal que participa do clube se a gente vai ler textos menores ou vai ler livros inteiros, né, parcelados, assim. Mas, de qualquer forma, ela faz, então, um resumo de cada um dos capítulos. E aí eu vou, para a gente poder, né, ter uma ideia total da tese da Guerra da Lema. Primeiro, né, o primeiro capítulo, ela vai falar da apropriação pelos homens da capacidade sexual e reprodutiva das mulheres, que ocorreu antes da formação da propriedade privada e da sociedade de classe. E a mercantilização das mulheres acaba sendo a fundação da propriedade privada. Então, antes de se apropriar, seja do campo, seja dos rebanhos, serão os corpos das mulheres a serem apropriados. O problema é que a gente consegue estabelecer o quê, mais ou menos quando, mas nós não conseguimos ainda estabelecer o porquê. Então, as respostas que nós temos para os porquês, elas até agora foram econômicas ou políticas ou biológicas, mas elas não dão conta. E a gente acaba sempre chegando num ponto em que não vai adiante, não se consegue responder o porquê. O segundo capítulo fala que os estados arcaicos eram organizados na forma do patriarcado, ou seja, então os primeiros estados já vêm nesse formato, já aparecem nesse formato, e os estados, portanto, vão ter o interesse na permanência das famílias estruturadas de forma patriarcal. No terceiro capítulo, ela fala que os homens aprendem a exercer a dominação e a hierarquia sobre outras pessoas, outros povos, praticando com as mulheres do seu próprio grupo. Então, a definição da guerra Lerner é que as mulheres são as primeiras criaturas escravizadas. No quarto capítulo, ela fala que a subordinação sexual das mulheres foi institucionalizada já nos primeiros códigos penais, e a cooperação das mulheres com o sistema era assegurada por meio da força, da dependência econômica em relação ao chefe homem da família, dos privilégios de classe dados a mulheres conformadas e dependentes das classes altas, e da divisão criada de modo artificial entre mulheres respeitáveis e mulheres não respeitáveis, sendo que as respeitáveis são sempre aquelas que são ligadas e definidas por um homem. Esse elemento é um elemento que eu sempre falo em aula, de que a gente não conhece sociedade histórica, histórica no sentido escrita, sem que ela tenha um momento em que os direitos e as liberdades das mulheres passam a ser cerceados. E isso você vai ter na própria legislação e algumas vezes até nos debates formativos dessa sociedade. No quinto capítulo, ela fala que a classe para os homens era e é baseada em suas relações com os meios de produção. Quem tem os meios pode dominar, quem não tem os meios de produção. Porém, para as mulheres, a classe é mediada de acordo com os seus laços com um homem que pode lhe dar acesso a recursos materiais. Ou seja, a mulher não participa do compartilhamento da propriedade. O poder feminino, esse é o sexto capítulo, em dar a vida, é idolatrado por homens e mulheres, por meio das deusas, mesmo depois de as mulheres estarem subordinadas aos homens. Então, esses elementos simbólicos permanecem ainda um tempo, mesmo depois do processo de subordinação. No sétimo capítulo, ela fala, então, que essa simbologia das deusas acaba recriando os mitos quando essas deusas poderosas são destronadas e substituídas por um deus masculino dominante após o estabelecimento de um forte reinado imperialista. Sexualidade e procriação passam a ser separados segundo sua função e a deusa mãe é transformada em esposa ou amante do chefe masculino. É interessante, em alguns casos, como, por exemplo, uma das lendas mais antigas que nós temos escritas da Mesopotâmia, que é onde ela começa analisando, são as lendas da criação do mundo. Você tem o mundo que vai ser parido, criado, por uma deusa mãe monstruosa, que é o dragão, a dragão Tiamat. A gente, quem é mais velho e assistia a caverna do dragão sempre pensa Tiamat como um dragão macho, tá? Mas Tiamat é um dragão fêmea. E ela é, então, morta e do seu corpo é feito o universo, porque ela contém toda a criação dentro dela, né? Então, essa igual divisão do feminino monstruoso e do masculino civilizador, ela vai aparecer em diversas mitologias que a gente conhece. Em alguns casos, à medida em que se dá esse processo civilizador do masculino, o feminino, ele pode retornar à monstruosidade no momento em que ele não for submisso a essa legislação masculina. E aí nós temos várias histórias de mulheres transformadas em monstros, né? Medusa, Silecaríbedes, né? E outras tantas que são... E veja bem, a própria Hera, sim, né? Que era a deusa mãe anterior, né? E que acaba sendo controlada, tanto que ela é a filha mais velha, ela é a primogênita, né? Ela herdaria. E aí, e você tem, às vezes, as mulheres como o veículo, né? A própria Atena, que é uma personagem, né? Que caminha entre o feminino e o masculino, ela aplica essa lei de monstrualização nas outras mulheres, quando essas mulheres não se comportam, né? Dentro daquilo que é a lei do pai, né? A lei, no caso, do Zeus. Os homens são, pelo processo de metamorfose, eles não se transformam em monstros, eles se transformam em animais, né? Vide a odisseia que você tem os homens transformados em porcos pelo próprio Ulisses, né? Ou seja, eles são animais, mas animais, aspas, civilizados, porque estão dentro do processo de criação. As mulheres, não. Quando elas se monstrualizam, elas voltam para o incriado e, portanto, para aquilo que não pode ser absorvido pela cultura e, portanto, tem que ser destruído. No capítulo 8, ela vai falar, então, da emergência do monoteísmo judaico e depois do judaico-cristão, que transforma-se em ataque a culto de várias deusas da fertilidade. Criatividade e procriação passam a ser atribuídas a um Deus todo-poderoso, chamado de senhor e rei, ou seja, homem. E a sexualidade feminina que não for para procriar fica associada ao pecado e ao mal. O único acesso das mulheres a Deus, esse é o capítulo 9 dela, passa a ser sua função de mãe. Ou seja, se a mulher não é mãe, ela não vai para o céu. No capítulo 10, essa desvalorização simbólica das mulheres em relação ao divino se torna uma das metáforas marcantes da civilização ocidental. A outra metáfora é dada pela filosofia de Aristóteles, que pressupõe que as mulheres sejam incompletas e defeituosas, uma espécie diferente da do homem. Aqui eu discordo, mesmo da leitura da Lola, porque o trabalho do Thomas Laker, em que, chamado A Invenção do Sexo, Corpo e Gênero dos Gregos, a Freud, que para mim é um trabalho definidor, ele faz todo um estudo de como se construiu culturalmente a noção de sexo, que ele considera tão cultural quanto a noção de gênero. E eu tendo a pensar como ele e a John Scott e a Judith Butler, que também seguem na mesma senda. E aí, a reconstrução que ele faz da leitura do Aristóteles vem nesse sentido. Na verdade, ele está defendendo que há um sexo único que é o masculino, o gênero, o homo, e que as mulheres, portanto, elas não atingem ao masculino por falta de perfeição. Elas não são perfeitas o suficiente para serem homens. e aí vem toda a questão do vitalismo e do fogo interno, etc. Que é outro estudo. Mas, de qualquer forma, não é que ela seja uma espécie diferente, elas são a imperfeição da espécie. Aquilo que não tem como dar certo porque nasce imperfeito. Não tem como melhorar porque é imperfeito. Então, o fato é que essas construções metafóricas começam a convencer e a construir a ideia de que a subordinação das mulheres era natural e ao ser natural ela se torna invisível e, sendo assim, nós temos estabelecido o patriarcado como ideologia. e a Lerner então, ela vai fazer o chamado teste do irmão e da irmã para apontar dentro de uma sociedade como a gente pode estabelecer o nível de liberdade e independência de uma mulher. E aí, ela se refere ao texto da Virginia Ruff que se chama Irmã de Shakespeare que é um texto que a Virginia escreveu para uma revista que é uma série de debates que ela tem com um cara que escreve sobre o pseudônimo que é interessante, né? Até parece os perfis fakes do Twitter. Pois é, o homem escreve com o pseudônimo mas ela escreve com o nome dela e o cara diz que como as mulheres podem dizer que são iguais aos homens se nunca houve uma mulher que se igualasse a Shakespeare. E aí, a Virginia então escreve esse texto chamado Irmã de Shakespeare imaginando que o Shakespeare tem uma irmã gêmea tão talentosa, tão brilhante, tão incrível quanto ele e o que que aconteceria com ela? E ela começa. Bom, primeiro, ela não iria à escola porque não era permitido as mulheres irem à escola. segundo, ela só aprenderia a ler e escrever se o pai dela fosse tremendamente benevolente. Vamos imaginar que o pai dela fosse tremendamente benevolente e ensinou ela e o irmão a escreverem. Shakespeare fugiu de casa com 14 anos para ir se juntar ao mundo do teatro porque o pai dele era um agricultor. Digamos que a irmã tenha feito a mesma coisa, só que ela chegou lá e mulheres não podiam atuar como atrizes muito menos escrever para o teatro. Portanto, a única maneira de sobreviver foi se prostituir e ela acabou morrendo de parto aos 16 anos, fim da história da irmã do Chico. Então, esse é o paradoxo da irmã e do irmão, né? Porque a gente joga para tentar ver o quanto de liberdade e de independência as mulheres têm em cada sociedade. Vitória escreve a história de curta duração serve para estabelecer valores e foi utilizada por vários arqueólogos e historiadores para reforçar o patriarcado. Se baseavam nos mitos da chamada pré-história e explicavam a história a partir de generalizações. Exato. É interessante, né, que ela faz uma recuperação no caso a Lola, né? Eu não conhecia esse romance que é que ela refere aqui, né, que é a noite da Suástica, foi publicado em 1937, ou seja, já como uma crítica ao nazismo, por alguém chamado Murray Constantine e que só 40 anos depois os editores disseram que, na verdade, era o pseudônimo de uma escritora inglesa chamada Catherine Burdick, que no qual ela falava, então, que os nazistas teriam vencido, no caso, não a Segunda Guerra, porque antes de 1937 não tinha a Segunda Guerra, mas teriam vencido a Europa e 700 anos depois, né, metade, né, mas que metade do mundo era dominada pelos alemães, metade pelos japoneses e que as histórias anteriores haviam sido apagadas e que todas as mulheres viviam no cativeiro, servindo apenas para serem estupradas e gerando herdeiros para os homens cujos filhos eram tirados dela aos 18 meses para não se contaminarem pela feminilidade. Muito semelhante ao Homem do Castelo Alto, né, que é acho que uma década e tanto depois, só que não 700 anos depois e sem a ideia da subordinação feminina, que eu acho que é algo muito próprio, né, da pesadelos que rondam a cabeça das mulheres. Mas ela fortalece aqui a ideia de que é necessário apagar a história para realizar, né, para que a dominação seja mais efetiva. E ela termina, então, né, que a história das mulheres é indispensável para a emancipação feminina e que nós precisamos resgatar isso para mostrar que a própria ideia de sexo oposto é uma ideia criada pelo patriarcado. E aí, a negação, né, para as mulheres da sua própria história faz com que a aceitação ideológica do patriarcado seja mais efetiva, mais tranquila pelas mulheres, porque elas acabam vendo isso como natural, acaba destruindo a autoestima individual por acreditar que não foram construtoras de nada, né, e todo o nosso conhecimento passa a ser visto como intuição e as nossas conversas como fofocas. Bom, aí tem a introdução, né, já da guerra Lerner, ela começa, né, falando da dificuldade do conhecimento histórico que sempre foi narrado por homens e que vão narrar também os homens como os criadores da civilização e a mulher como de tudo que não é civilizado, associando, né, as mulheres à natureza. E aí ela vai dizendo também de algumas hipóteses que ela foi percebendo, né, e uma delas era que a exclusão de classe era a mesma para homens e mulheres e ela chega à conclusão de que não, a exclusão das mulheres se dá muito mais em função do sexo e a de classe vem a reboque nessa situação. Aí ela fala, né, que as mulheres são maioria ou quase isso, mas são sempre estruturadas em instituições sociais como se fossem minorias. É um erro básico tentar conceituar as mulheres essencialmente como vítimas. Fazê-los de maneira instantânea esconde o que deve ser admitido como fato da situação histórica feminina. As mulheres são essenciais e peças centrais para criar a sociedade. São e sempre foram sujeitos e agentes da história. As mulheres fizeram a história mesmo sendo impedidas de conhecer a própria história e de interpretar a história, seja delas mesmas, seja, né, ou a dos homens. Foram excluídas da iniciativa de criar sistemas de símbolos, filosofias, ciências e leis. Elas não apenas vêm sendo privadas da educação ao longo da história, em toda a sociedade conhecida, mas também são excluídas da formação de teorias. Ela diz, eu nomeei isso de dialética da história das mulheres. A tensão entre a experiência histórica real das mulheres e sua exclusão da interpretação dessa experiência. Essa dialética impulsionou as mulheres para o processo histórico. E aí, né, ela diz que há uma enorme contradição entre, de um lado, a centralidade e o papel ativo das mulheres na criação da sociedade e a sua marginalização no processo de dar significados e de interpretar, né, as forças dinâmicas da história. Então, ao mesmo tempo em que fizemos história, fomos excluídas na hora de narrá-la, na hora de contá-la. E veja bem, a gente entende a partir daí a exclusão das mulheres dos processos educacionais em várias sociedades. hoje a gente está relendo algumas coisas porque se tem percebido que muitos textos que foram atribuídos aos homens na verdade foram escritos por mulheres. Mas, originalmente, ainda se tem essa ideia da não-narrativa. E é interessante porque as narrativas femininas, para serem aceitas, elas tinham que emular, ou seja, imitar as narrativas masculinas. E aí ela volta, outra questão que esperava que meu estudo abordasse, tinha relação com o longo atraso, mais de 3.500 anos, de conscientização feminina sobre a própria posição de subordinação na sociedade. Qual seria a explicação? O que poderia explicar a cumplicidade, ela botou aspas, histórica das mulheres em preservar o sistema patriarcal que a subjugava e em transmitir tal sistema ao longo de gerações a seus filhos de ambos os sexos? Eu já tenho uma, o livro inteiro dela é tentar também tenta responder isso, mas a gente tem um sistema violento, terrível nesse sentido e eu não acho que as mulheres foram tão subordinadas quanto a história nos fez aceitar. Eu já tenho, a gente já tem hoje informações que mostram vários momentos dessa insubordinação feminina e, aliás, a própria, o próprio reforço ideológico das mulheres respeitáveis e não respeitáveis acaba reforçando essa ideia de que nem todas, vamos lá, nem os homens, nem todas, nem todas eram obedientes, subordinadas, tranquilas, quietinhas, etc. Então, você tem todo um tipo de e aí a gente vê porque também as mortes das mulheres, a gente vai tratar isso de maneiras trágicas de matar uma mulher, são sempre tão espetaculares ou espetacularizadas, talvez mais do que as mortes masculinas. E eu sempre disse e vou continuar repetindo, eu acho que o feminicídio e ele não é um fenômeno moderno, ele é um fenômeno sempre existente, ele tem um papel didático de amedrontato, as outras mulheres, a violência contra as mulheres tem esse papel didático de amedrontamento, então não é só com fogo do inferno, é com fogo de verdade também que se constrói esse processo de aspas, cumplicidade. E claro, com benefícios, em alguns casos. E aí, ela diz que tem um princípio de que ela parte de um princípio de que, embora biologicamente diferentes, os valores e as implicações da cultura humana são os mesmos, mas que há uma história particular das mulheres no momento em que a exclusão delas começa no sexo e não nas outras atividades. Enquanto que a dos homens pode organizar em termos político-econômicos, as mulheres, a exclusão delas é anterior a isso e que isso acaba dando um olhar delas sobre a civilização e a construção da história que é diferenciada do masculino mas que não são excludentes e que eles deveriam ser reunidos. E aí ela começou o trabalho dela pensando na origem do patriarcado mas ela acabou se dando conta de que ela estava diante de um processo e que esse processo é longo e que esse processo não se dá de uma hora para outra ou seja não é uma revolução dos homens que acaba com a liberdade feminina você tem um processo de estabelecimento do patriarcado e de construção ideológica do patriarcado e isso tem muito tempo pelo menos 2.500 anos antes de Cristo mais os nossos 2.000 anos de história depois e aí você tem também uma reconstrução de todas as cosmogonias etc só para vocês terem uma ideia lá no século 13 depois de Cristo Santa Agostinha já está aliás ainda está fazendo textos contra o culto da grande mãe então ele ainda era um culto importante tá e que ainda você não tinha todas as sociedades definidas pelo modelo patriarcal que a gente reconhece na sociedade judaico-cristão greco-romano só lembrando né gente que a própria interação dos romanos com os germânicos modifica a posição das mulheres na sociedade germânica porque elas eram as comerciantes e os romanos se recusavam a comerciar com as mulheres e isso fez com que os homens germânicos para conseguir comerciar com os romanos tivessem que assumir o comércio porque os romanos eram financeiramente mais poderosos né e portanto como eles queriam realmente poder vender para os romanos eles tinham que se dobrar a exigência romana que não aceitava as mulheres nesse lugar mas isso acaba ao longo né dos 300 anos de contato das duas sociedades modificando o lugar das mulheres na sociedade germânica que não era né igual a estrutura romana então ela também vai falando né de que às vezes não é a questão de falta de fontes ou de falta de material mas de falta de uma interpretação e portanto de uma teoria feminista da história na leitura dessas dessa documentação e que é isso que ela então está clamando né ela aponta esse primeiro processo do patriarcado entre os anos de 3.100 e 600 antes ela os antes de Cristo eu prefiro antes da era comum tá gente e que foi né um dos lugares irradiadores vai ser o antigo oriente próximo que vai irradiar pra outros lugares e aí então ela começa né que as mulheres pareciam ter status diferentes em aspectos distintos da vida de modo que por exemplo na Babilônia do segundo milênio antes da era comum a sexualidade das mulheres era totalmente controlada pelos homens enquanto algumas delas tinham grande independência econômica muitos direitos e privilégios legais e ocupavam várias posições importantes de alto status na sociedade ela ficou perplexa em descobrir que as evidências históricas em relação às mulheres faziam pouco sentido quando consideradas de acordo com os critérios das interpretações tradicionais e aí depois de um tempo ela começou a perceber que ela tinha mais que focar na questão do controle da sexualidade do que das questões econômicas e ela então vai começar a focar no controle sexual e a partir daí ela começa a questionar como a definição de classes era diferente para mulheres e homens né porque a classe das mulheres não se dava pela questão do acesso aos bens aos modos aos meios de produção aos modos de produção isso mesmo antes do início da sociedade de classe e aí então ela faz né uma um elenco das propostas dela ao longo do livro a primeira proposta que ela desenvolve nos capítulos um e dois ela diz que a apropriação da função sexual e reprodutiva das mulheres pelos homens ocorreu antes da formação da propriedade privada e da sociedade de classes a transformação dessa capacidade em mercadoria na verdade vai estar no alicerce da propriedade privada então ela vai discordar do Engels que é um pouco o primeiro capítulo que a gente leu né nesse sentido em que o Engels diz que é a propriedade privada que vai criar a subordinação das mulheres e ela diz que a subordinação das mulheres é anterior no capítulo no capítulo 3 ela pega então os estados arcaicos que vão ser organizados já no formato do patriarcado com o interesse na permanência desse tipo de família depois aquilo que a Lola já falou que ela diz que os homens aprendem a instituir a dominância e a hierarquia sobre outras pessoas praticando sobre as mulheres do próprio grupo e isso vai se manifestar na institucionalização da escravidão que começa com a escravidão das mulheres dos grupos conquistados lembrem do rapto das Sabinas no início da história romana no capítulo 5 então ela fala da subordinação sexual das mulheres desde os mais antigos códigos de leis depois a questão da classe no capítulo 6 e a divisão artificial de mulheres respeitáveis vinculadas a um homem e mulheres não respeitáveis ou seja sem vínculo com o homem e livre de todos os homens institucionalizada em leis relacionadas por exemplo ao uso do véu entre as mulheres ao cobrir os cabelos os cabelos os cabelos das mulheres vejam bem não são só os filhos mas os cabelos e o corpo das mulheres quando se obriga a cobri-los porque eles pertencem a outro que não a elas mesmas no capítulo 7 ela fala então dessa subordinação sexual e econômica das mulheres aos homens embora elas ainda desempenhem papéis ativos principalmente na mediação dos seres humanos com os deuses seja como sacerdotisas videntes adivinhas curandeiras então há um poder metafísico das mulheres que ainda é venerado e ainda é aceito e que depois vai começar a ser usurpado tem aquele livro do Santiago que é um estudiador espanhol que se chama Deusas e Adivinhas em que ele fala ele traz justamente esse processo de usurpação do poder metafísico das mulheres na sociedade romana depois ela vai fazer falar então do destronamento da deusa e portanto do próprio poder metafísico das mulheres o surgimento do monoteísmo que passa a tirar a criação das mulheres e colocar a criação como algo masculino e não feminino o processo gerador das mulheres vai perder importância para o papel do pai a mulher passa a ser só o que os gregos chamam de o forno e aí ela vai fazer vai falar então dessa instituição da aliança simbólica entre a divindade e a humanidade passando pelo masculino e pela subordinação das mulheres como condição sine qua non ou seja os homens só são beneficiados por Deus se as mulheres lhe forem subordinadas tá e aí o único o único acesso das mulheres a Deus passa assim então a sua função de mãe que veja bem não é uma função criadora é uma função geradora qual é a diferença a mulher não tem condições de criar sozinha né ela é dependente do masculino para a criação e portanto aquilo meio que já vem pronto para o seu ventre né ela apenas é forno receptáculo né no capítulo 10 então ela termina com a desvalorização simbólica das mulheres em relação às divindades como uma das metáforas fundamentais da civilização ocidental e outra metáfora fundamental então acaba sendo estabelecida pelo Aristóteles com a questão dos seres humanos incompletos e defeituosos que são as mulheres e aí ela vai trabalhar um pouco a questão né qual a relação entre os conceitos especificamente o conceito de gênero e as forças sociais e econômicas que moldam a história a matriz de qualquer conceito é a realidade mas que há uma realidade na qual as coisas se baseiam para criar esses conceitos porém nós não podemos separar a realidade o fato da interpretação e aí novamente ela clama por uma interpretação feminista dos fatos né sem ficar subordinada unicamente ao olhar masculino aí ela fala daquelas metáforas que eu já tinha comentado com vocês na defesa dessa história unificada e aí até ela ela faz um comentário né com uma metáfora com o teatro né homens e mulheres vivem em um palco no qual desempenham seus papéis designados ambos de igual importância a peça não pode prosseguir sem os dois tipos de atores nenhum deles contribui mais ou menos para o conjunto nenhum é secundário nem dispensável mas o cenário é concebido pintado definido por homens os homens escreveram a peça dirigiram o espetáculo interpretaram os significados da ação eles se autoescalaram para os papéis mais interessantes e heróicos deixando para as mulheres os papéis de cor de jovante e aí ela vai dizendo que esse é o momento em todas as mulheres tomarem consciência de que elas precisam também passar a escrever a peça e é interessante que ela faz uma crítica aqui já ao que a gente chama de feminismo liberal né porque ela disse o seguinte que conquistar os melhores papéis dentro da peça sem escrever a peça não é suficiente e isso para mim me pareceu muito claro uma crítica ao feminismo liberal né da questão de subir na estrutura de uma sociedade que é masculinista né ser A-C-O ser A-Chefe mas dentro dessa estrutura e aqui ela já está dizendo não a gente tem que ir na estrutura é ela que a gente tem que mudar né não apenas assumir os papéis e aí ela até faz uma crítica né de que nesse processo a gente vai ter sempre muitas mulheres que justo pela própria criação foram muito adestradas nessa estrutura assim como homens e que nós temos né que trocar é o adestramento né em vez de ficar fazendo uma história compensatória para as mulheres ah né vocês faziam isso mas aí vamos lá né com a a a exceção que confirma a regra mas teve fulana né pega uma não né essa uma significa que tem muitas e aí ela termina dizendo né o que as mulheres precisam fazer o que as feministas estão fazendo agora é apontar para o palco os cenários os objetos do diretor o roteirista como fez a criança que gritou que o rei estava nu tal como no conto de fadas e dizer que a desigualdade básica entre nós encontra-se dentro dessa estrutura e depois precisam destruí-la e aí ela vai então falando como é que vai ser escrita essa história quando esse guarda-chuva de dominação for eliminado e a definição for compartilhada igualmente né a definição e a interpretação entre homens e mulheres desvalorizaremos o passado subverteremos as categorias trocaremos a ordem pelo caos não apenas vamos né ser mais livres em relação a a nossa estrutura e aí ela chega né ela é bem esperançosa né ela chega a comparar então essa modificação da narrativa histórica a uma nova descoberta copernicana né de que é a terra que gira em torno do sol e não o sol que gira em torno da terra mas eu gosto de algumas coisas que ela coloca aqui no início né que é a gente começar a modificar alguns dos nossos olhares em relação a ideia de que determinados tipos de estruturas humanas que não permaneceram né estruturas da cultura humana que não permaneceram fracassaram e acho que a gente tem que mudar esse nosso olhar mudar a nossa interpretação dos sistemas né que prevaleceram no passado e não pensar como aquilo que não subsistiu não subsistiu porque fracassou tem várias outras questões que são né potentes aí na hora de fazer essa análise e aí ela então compara né uma interpretação tradicionalista com a interpretação nova que ela está propondo né dessa história a partir de uma teoria feminista da história e a primeira coisa então é ir contra a ideia de uma assimetria sexual e mesmo de uma evidência natural de que a subordinação feminina vem da sua natureza mais frágil ela até chega colocar né de que há uma interpretação da menstruação da menopausa da própria gravidez como doenças como um momento de uma fragilidade imensa do feminino né e ela vai até mesmo a própria condição desviante da mulher que não quer ser mãe né e aí ela vai recolocando possibilidades de interpretação eu como ela acaba aqui né ela está muito ainda falando né do que a gente veio a chamar de sociedades pré-históricas ou paleolíticas né é bom a gente lembrar que as pesquisas mais modernas tem apontado direto para uma igualdade de condições isso não quer dizer que não haja uma diferenciação sexual do trabalho havia só que não havia nessa diferenciação sexual do trabalho uma diferenciação hierárquica desse trabalho porque ambos os trabalhos eram considerados absolutamente necessários e é interessante porque várias das nossas leituras sobre o paleolítico e mesmo o neolítico elas vão estar baseadas no olhar que a gente joga para populações que ainda vivem próximas a esses sistemas e que foram encontrados né pelos grupos humanos vou botar aspas enormes civilizados né mas veja bem essa interpretação de que havia hierarquia subordinação e aí ela traz aqui né o próprio próprio Lévi-Strauss que é que é um dos né dos campeões dessa interpretação vem muito do olhar que esses homens lançavam para essas sociedades e que muitas vezes eles tendiam a interpretar essa sociedade de acordo com o seu ponto de vista que é né estruturado dentro do patriarcalismo e elas assim que essa essa evidência aspas né do homem caçador e guerreiro como algo que o tornava mais capacitado e mais adaptável ao mundo até a Simone de Beauvoir comprou isso né na época em que ela escreveu nos anos 80 já não se está comprando mais dessa ideia e aí ela vai dizer olha né aí ela traz inclusive a coisa das mulheres caçadoras e veja bem né a caça de grandes animais ela tinha que ser extremamente cooperativa e portanto é provável que as mulheres também estivessem junto dentro delas e é o que hoje tem se apontando e a caça de pequenos animais bem como a coleta de grãos não era também uma atividade exclusivamente feminina porque todo o grupo tinha que cooperar em relação a isso mas acho que só se vai mudar isso a partir do momento em que as antropólogas feministas começam né a fazer levantamento e perguntas perguntas que para os homens estavam respondidos para os antropólogos homens dentro dessa estrutura né porque a partir do momento em que aparecem antropólogas feministas vai aparecer antropólogos feministas né também colocando questões aqui que aí elas passam aí contra a ideia da dominação masculina universal e mostrar que essa simetria sexual nem sempre vai ter conotação de dominação e submissão uma coisa interessante né é que por exemplo se fala muito de que o corpo da mulher então é feito para a criação dos filhos etc né porque as mulheres dão o seio às crianças e as crianças mamam e aí há uns meses atrás uma antropóloga aliás uma arqueóloga estava mexendo numa série de vasilhas pequenas que não se interpretava muito bem o que que era e ela chegou à conclusão a partir do que do estudo do que tinha dentro né dos restos que tinha dentro da vasilha que nunca tinham sido pesquisados de que o que tinha dentro das vasilhas era leite e que aquelas vasilhas pequenas eram mamadeiras tá eu não sei se vocês chegaram a ver isso e as mamadeiras inclusive elas têm forma de bichinho pra atrair as crianças chegaram a ver isso é uma graça né todas as deolíticas então assim né sim as mulheres davam o seio mas elas também tinham alternativas pra isso né e isso não exclui os homens do processo de dar leite e mais do que isso né o leite que foi encontrado ali não é humano tá então também se vai dar leite de animais já pras crianças então assim nós temos aí um enorme desconhecimento sobre isso e uma recompagem da história a partir do patriarcado e a isso é que nos cabe né fazer perguntas e reler inclusive coisas que a gente já tinha conhecimento mas não sabia pra que que servir então ela fala né de que nessas sociedades paleolíticas e neolíticas né os sexos são considerados complementares e os seus papéis e status embora diferentes são nivelados e aí ela vai falando né inclusive da importância das mulheres na questão da horticultura mas é interessante que há uma separação entre o que se chama de horticultura né e que é eu já comentei com vocês é uma criação né o processo de plantio e de colheita é uma criação muito provavelmente feminina por conta do relógio biológico interno que as mulheres têm e os homens contêm né e da assimilação palua e tudo mais e da observação dos aços então astronomia também né entraria nesse processo e tanto mais os homens entenderam isso quanto puderam entender a própria biologia a própria né a própria mudança dos corpos femininos e só que é uma separação entre o que se chama de horticultura e a cultura do arado acreditando que a cultura do arado é propriamente masculina só que se vocês olharem a maioria né das representações gráficas da antiguidade vocês vão ver um homem empurrando arado ok mas logo atrás vem homens e mulheres semeando logo atrás vem homens e mulheres colhendo logo atrás vem homens e mulheres moendo esses grãos e logo atrás vem homens e mulheres e às vezes muitas vezes a moagem fica só com as mulheres assim como a feitura dos alimentos mas nem sempre né então assim é meio pra mim forçação de barra dizer que é a agricultura do arado né a responsável pelo processo de subordinação e de analtecimento da força masculina até porque como ela mesma fala né essa força masculina em superioridade ao corpo feminino ela também é discutível né vem do tipo de criação e eu já tinha comentado isso com vocês a fragilidade do corpo feminino é também um projeto né ela tá dentro dessa estrutura patriarcal e aí então ela fala que a defesa tradicionalista da supremacia masculina à medida em que ela perde força né dentro da religião ela acaba ganhando força da ciência né que desde o século XIX acaba se moldando pra isso ela vai fazer umas críticas né ao Engels que muitas coisas elas que são reflexos né dos próprios atores valores vitorianos machistas dele mas ela destaca as contribuições né em que por exemplo um ele aponta a ligação entre mudanças estruturais nas relações de parentesco e mudanças na divisão do trabalho e da posição das mulheres na sociedade mostra a conexão entre instituição da propriedade privada casamento monogâmico e prostituição apresenta relações de dominação política e econômica pelos homens e seu controle sobre sexualidade feminina determinando a grande derrota histórica do sexo feminino no período de formação dos estados arcaicos com base na dominação das elites donas das propriedades e dando solicidade ao evento claro que ele vai ver né nesse processo algo de positivo e aí então que ela vai fazer a grande crítica porque ele também vai estar baseado na natureza né e essa ideia de queda natureza dos sexos aceitão a aceitação dessa estrutura uma das coisas que ela vai apontar também é que o casamento monogâmico no momento em que ele institui essa subordinação do feminino ele acaba também instaurando né um um conflito entre os sexos que até então era desconhecido então ali é que iniciaria a guerra dos sexos porque porque as mulheres não estão subordinando facilmente né então você tem ali um conflito que antes não existia antes o que era visto como algo que se completava passa a ser visto como um processo de né escravização de submissão e que portanto você vai ter toda vez que você tem alguém que é submetido pela força você vai estar criando um inimigo né e aí mais forte tem que ser a ideologia de dominação para que esse inimigo subordinado não se revolte então ele tem que ser convencido de que aquilo é natural e de que não há escolha e de que tem que ser assim né o famoso antagonismo de classes vira nesse caso o antagonismo entre os sexos aí ela vai fazer a crítica né ao Lévi-Strauss esse dá um ele e o Rousseau tá o Lévi-Strauss vendo o tabu do incesto né a origem de todas dessa separação e portanto dessa subordinação mas ele também acha que a subordinação feminina é um processo então de avanço para a sociedade ela cita que Gail Rubin mas ela cita como o antropólogo Gail Rubin tá a Gail Rubin ela é antropóloga e aí ela até ela cita né a Gail Rubin aqui a troca de mulheres é um modo simples de expressar que as relações sociais do sistema de parentesco especificam que os homens tem certos direitos no parentesco com mulheres e que as mulheres não tem os mesmos direitos no parentesco com os homens é um sistema no qual as mulheres não tem plenos direitos para elas mesmas né então ela tá dizendo que a própria interpretação da ideia de troca de mulheres é portanto uma interpretação patriarcal dos sistemas de parentesco e que é necessário se ler de outras formas então para o Lévi-Strauss né os homens são sempre os atores principais no conjunto das estruturas nas relações com as mulheres e as mulheres objetos mercantilizáveis né ela acaba jogando um pouco mais adiante quando ela vai estudar isso mas ela diz que é terrível porque ele teve muito impacto nas teorias né mesmo em teorias feministas e que depois a gente levou um monte de tempo tendo que desconstruir isso e há uma ideia junto né da escrita dele de que é necessário para construir a civilização desvalorizar a natureza e que as mulheres por estarem muito ligadas à natureza elas são né justamente por esse corpo gerativo que elas têm estariam então nesse roldão de desprezo mas como sempre né vai reduzindo as mulheres ao corpo enquanto os homens estariam livres do próprio corpo né e aí a gente volta lá para o texto da dona Haraway né dos saberes localizados em que ela quer devolver o corpo aos homens né os homens têm um corpo e eles olham o mundo a partir dele e a gente tem que né mostrar isso na construção da de qualquer teoria de leitura da história aí ela vai comentar um pouco de uma das teorias né que é uma das teorias bastante caras ao princípio do feminismo que é a teoria maternalista e que vai falar dos direitos das mães e que vai ver no maternalismo uma das linhas da própria civilização e que portanto recoloca inclusive um aspecto moral nas mulheres quando elas são lidas como mães vendo nisso não as mulheres reduzidas a sexualidade mas também como ao produzirem a nova geração produzirem a moral dessa nova geração e tendo que isso ser valorizado nos aspectos das mulheres que isso é o que nos levaria que nos retiraria da barbárie se criou aí um termo que hoje a gente né não aceita mais que a ideia do matriarcado e aí ela faz várias leituras possíveis do que se entenderia por matriarcado mas ela diz que matriarcado pelo jeito que ela entende eu também entendo seria uma contraparte direta do patriarcado então seria uma sociedade dominada por mulheres e que isso nunca se efetivou nunca houve o que nós tínhamos era igualdade e passamos da igualdade a dominação masculina e a gente quer entender como é que esse processo ocorreu mas esse momento da dominação feminina não não se efetiva a gente não consegue não ter informações a história não comprova isso o problema é que quando isso foi apresentado dentro de uma estrutura evolucionista você falava então nós tínhamos o bando matriarcado patriarcado então o matriarcado ou seja qualquer lugar em que as mulheres tivessem uma posição igual a dos homens ela passa a ser lida como superior e portanto como atraso e isso vai ser usado inclusive no processo colonialista e imperialista na África na Ásia e nas Américas então quando a vez se encontrava uma sociedade em que as mulheres tinham uma posição igualitária aos homens elas vão ser lidas como sociedades selvagens sociedades matriarcais mesmo que elas fossem matrilineares que é outra coisa e que portanto elas tinham que ser civilizadas e para ser civilizadas as mulheres tinham que decair de status elas não podiam ter o mesmo status dos homens porque isso é atraso vejam né há nisso uma ideologia fortíssima de leitura etapista da própria sociedade aí ela vai fazer então em cima desses comentários que eu fiz aqui ela faz um resumo eu vou pontuar para vocês para não ficar muito disperso né ao resumirmos os achados referentes à dominância feminina podemos pontuar um a maioria das evidências de igualdade entre os sexos nas sociedades deriva de sociedades matrilineares e matrilocais que são historicamente temporárias e estão desaparecendo dois embora matrilinearidade e matrilocalidade confiram certos direitos e privilégios das mulheres o poder de decisão dentro das relações de parentesco é dos homens mais velhos em alguns casos e aí entra por exemplo os estudos da Oiyonke Oyeumi que são estudos bem posteriores ao da Gerda Lerner então ela está na verdade atualizando o que a Gerda fala a Oiyonke Oyeumi ela estuda as sociedades bantas tá na Nigéria e ela ela coloca que a a diferenciação dentro da sociedade não se dá pelo gênero mas pelo critério da geração pelo critério da idade e ela também vai contra a ideia de matriarcado ela diz que quem manda na verdade são as pessoas mais velhas e que as mulheres acabam sendo as mais velhas porque é do corpo delas que sai a próxima geração mas eles têm praticamente né ou basicamente três gêneros pessoas sem filhos e pessoas com filhos as pessoas sem filhos elas são todas a mesma coisa em termos de gênero e as pessoas com filhos tem uma sub-diferenciação entre as que tem filho no próprio corpo e as que tem filho no corpo do outro mas que não é a base homem mulher como é entendido pela sociedade europeia ocidental ela tem algumas críticas dentro tá alguns historiadores inclusive africanos bantos dizem que ela faz uma leitura muito parcial mas gosta da interpretação dela e o outro não me convenceu tanto tá então é uma questão também de convencimento mas não conheço também tanto sobre as sociedades bantas mas a gente sabe hoje que existem sociedades que tem um processo de gênero muito mais complexo do que esse gênero binário europeu tá algumas tribos norte-americanas por exemplo chegavam a ter cinco gêneros né mesmo entre os hindus a gente tem uma tríade de gênero né então a gente tem 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 diferenciações aí não dá pra plotar tudo da mesma forma tá então essa essa que ela coloca que o poder de decisão se centra nos homens mais velhos nem sempre eu não vou dizer homens eu vou dizer nos mais velhos né uma gerontocracia porque a experiência né e tudo mais a origem patrilinear é o terceiro ponto que ela resume né não implica em subjugação das mulheres tampouco a origem matrilinear indica matriacato a gente pode ter sociedades patrilineares e as mulheres não serem subjugadas observadas ao longo do tempo as sociedades matrilineares não conseguem se adaptar a sistemas competitivos exploradores e técnico econômicos sendo substituídos por sociedades patrilineares aí vem aquela discussão sobre cooperação e competição em termos de apropriação de recursos etc mas aí também é outro enorme pano para a manga tá e acho que a gente tem ainda que fazer mais pesquisas para não cair em interpretações excessivamente do tipo ah eu gostaria de pensar que os homens são competitivos e as mulheres são competitivas e que isso organiza sociedades patrilineares e matrilineares tá para não cair nisso acho que a gente ainda precisa de mais pesquisa aí ela começa a entrar na questão né das escavações e tudo isso tudo mudou muito tá gente da época dela justamente inclusive pela entrada da questão da genética hoje mas a gente sabe por exemplo que nós vamos ter e ela tá muito centrada no na Mesopotâmia e a gente sabe que por exemplo as sociedades do antigo mediterrâneo elas tinham uma posição de status muito superior das mulheres e que após hoje alguns identificam com um cataclismo ecológico seguido de invasões estrangeiras etc nós temos uma mudança da posição social das mulheres e a e junto com isso a substituição das deusas por deusas etc mas é um processo bem complexo assim acho que eu não tenho nenhum texto específico eu tenho várias coisas assim documentários que estão reconstruindo esses detalhes aliás eu tenho que procurar se tem algo assim escrito sobre isso que possa ser traduzido porque eu acho que em português a gente não tem nossa aula já tá terminando mesmo mas o que eu queria só acho importante comentar do Steins que ele vai trazer também essa coisa do patriarcado em relação a a construção da sociedade do arado e etc e aí na verdade essa é uma já é uma uma racionalização minha né eu fico pensando se a sociedade do arado ela vai ter uma necessidade maior de filhos que a dos grupos anteriores aí a gente vai entrar naquela discussão né sobre a questão da sobrevivência das crianças etc mas também sobre a escolha de ter ou não ter filhos a gente sabe historicamente que tanto o aborto quanto o infanticídio eram eram absolutamente comuns nas sociedades primevas né mais antigas não estou dizendo primitivas primevas né porque era uma forma de controlar o tamanho dos bancos a gente a gente não pode sempre partir do princípio de que a vida né dessa próxima geração é sempre necessária desejada e que então a gente pode talvez e aí eu estou fazendo gente é um exercício meu tá de racionalização se o controle das mulheres sobre o próprio corpo também não era maior nessa sociedade paleolítica né de caçadores coletores no sentido de que ela podia controlar a quantidade de vezes que ficava grávida né através dessas desses subterfúgios seja do aborto provocado com ervas que acabam sendo conhecidas ou até mesmo do infanticídio dessa forma controlar o tamanho do bando agora no momento em que se tem uma sociedade horticultora e que caminha da horticultura para a cultura do arado nós temos duas coisas de um lado né o aumento da quantidade de comida e com ela da fertilidade da natalidade e da longevidade mas por outro lado nós temos também o aumento da necessidade de mãos e braços não só para o trabalho como para a defesa e aí nesse sentido começa a gente começa a ver justamente o controle da sexualidade feminina e um desses controles é para garantir que esse fornecimento contínuo de pessoas se mantém e aí talvez a gente vá ter mulheres ficando mais vezes grávidas e portanto mais restritas em deslocamento trabalho ação social etc pode ser só loucura da minha cabeça mas com as coisas que eu fui lendo nos dois autores eu fui meio que construindo essa e claro das outras leituras que eu tive eu fui construindo um pouco dessa sei lá posso chamar de teoria mas dessa racionalização em cima desse processo de construção do patriarcado e de subordinação do corpo feminino aumentar o número de pessoas e aí você tem esse controle e aí é meio interessante a gente pensar que hoje a gente clama pela volta do controle dos nossos corpos e talvez a gente venha a conseguir isso pela diminuição dos recursos que nós temos hoje e que a decisão de não aumentar o número de pessoas acaba acaba se revertendo nesse sentido não sei tem outros fatores aí para para